Olá, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo, é porque você é uma pessoa que tem interesse sobre projetos de pesquisa. Eu sou o professor Orlando Berti, autor do livro Como Passar em um Mestrado, um professor que faz mais de 15 anos que trabalha formando pessoas para entender o que são projetos de pesquisa. Então, nesse vídeo, eu queria explicar um resumo, literalmente de maneira resumida, ou seja, para que você tenha uma reflexão rápida sobre o que é um projeto de pesquisa. Porque, afinal, os projetos de pesquisa servem não só para a nossa questão acadêmica, mas também para as nossas questões profissionais, as nossas questões das atuações nos ambientes de trabalho, nos ambientes sociais, em vários ambientes que vão permitir o entendimento disso. Então, por que fazer um projeto de pesquisa? A gente deve fazer um projeto de pesquisa porque o projeto vem da palavra projeção, vem da perspectiva de projetar, vem da perspectiva de conhecer, de descobrir, de destacar, ou seja, da importância de, principalmente, adentrarmos sobre as questões do conhecimento. Então, pesquisar é buscar algo que nós não conhecemos o suficientemente e merecemos irmos atrás. Então, vamos entender um pouco o que são cada uma dessas interfaces do projeto de pesquisa. Para a gente iniciar um projeto de pesquisa, a gente tem que ter o objeto da pesquisa. O que é o objeto da pesquisa? O objeto da pesquisa é, literalmente, o que nós vamos pesquisar. O que é que nós vamos pesquisar? É uma escola? É um elemento químico? É um objeto da física? Qual o fenômeno que nós vamos estudar? Geralmente, esse fenômeno tem uma caracterização teórica, uma caracterização geográfica e uma questão temporal. Essa questão geográfica é o lugar, é o seu bairro, é a sua cidade, é uma unidade de medida, é uma escola, é uma região, é uma comunidade, é um estado, é um país, é uma região geográfica específica. Quando a gente fala da questão temporal, em que tempo? Em cima de um mês, em cima de 15 dias, em cima de quanto tempo? E a questão teórica, porque a gente sabe que todas as áreas de conhecimento, elas têm uma respectiva interface. Então, o objeto de pesquisa, para resumir, ele é o que a gente vai estudar. Ou seja, nós só começamos o objeto de pesquisa depois de entendermos o que é esse que. Depois de entendermos o que é esse que que nós vamos pesquisar, a gente parte para a problemática. O que é a problemática? A problemática é a pergunta, é o que vai trazer a pergunta, ou as perguntas que vão nortear o nosso trabalho. O que é esse problema? É uma pergunta. E uma pergunta, geralmente, é a indagação de algo, de algo que eu sei, ou seja, do objeto de pesquisa, em cima de algo que eu vou tentar entender. Então, a problemática é o conjunto de perguntas que levam a uma pergunta principal, que se chama problema de pesquisa. Então, o problema está contido na problemática. Depois de entendermos o que é o objeto, depois de entendermos o que é a problemática, a gente parte para os objetivos. Os objetivos, eles são as intencionalidades do projeto de pesquisa. E aí uma dica primordial. Esses objetivos são construídos em verbos do infinitivo. Então, é conhecer, destacar, entender, enveredar, buscar, polemizar, historicizar, comparar, analisar, ou seja, sempre são verbos no infinitivo. E há outra dica importantíssima para vocês. Os objetivos, eles podem ser geral, geral, lembre-se sempre, geral, nós só temos um único objetivo geral, e específicos. Ou seja, o objetivo geral sempre vai ser o objetivo mais importante. E os específicos, eles vão existir principalmente para nutrir esse objetivo geral. Então, vamos lá, revisão, objetivos. Objetivos podem ser geral e específicos. Geralmente, dica para vocês, dica de ouro para vocês, três objetivos específicos. A gente consegue construir um bom projeto de pesquisa, tendo um objetivo geral e três objetivos específicos. Alguns autores trazem que os objetivos específicos vão trazer os capítulos do meu trabalho, seja ele no TCC, seja ele em uma dissertação, um trabalho de final de especialização, um final de trabalho de MBA, uma tese, ou um trabalho comum que a gente faz no nosso dia a dia, da nossa vida profissional e acadêmica. Depois da gente entender o que é o objeto, ou seja, o que eu vou estudar, depois da gente entender a problemática da pesquisa, que é literalmente o que vai instigar essa pergunta e entender as nossas intencionalidades, a gente parte para o quarto ponto de um projeto de pesquisa que é a justificativa. A justificativa é o porquê. Por que o meu trabalho deve ser feito? Geralmente, eu dou uma dica para vocês, façam três tipos de porquês. Um porquê científico, ou seja, de como você vai trabalhar isso cientificamente, por que você deve trabalhar. Um porquê social, todo trabalho tem o seu que social. e um porquê pessoal. Depois da gente entender o que é a justificativa, a gente parte para as hipóteses. As hipóteses, queridas e queridos, são literalmente as pré-respostas aos nossos objetivos e ao nosso problema. Mas vocês podem perguntar, professor Orlando, como assim pré-respostas? Se a gente no projeto busca essas respostas, mas não existe nada, nada no campo do conhecimento que você não saiba, pelo menos um pouquinho, então as hipóteses servem basicamente para duas coisas, ou para serem confirmadas, ou para serem refutadas. Lá no final do trabalho, quando vocês terminarem o trabalho, vocês vão dizer se as hipóteses foram confirmadas ou se as hipóteses não foram confirmadas. Então as hipóteses servem para nos dar um rumo sobre a pesquisa. Depois disso, a gente parte para mais um ponto que é a fundamentação teórica. A fundamentação teórica, queridas e queridos, é literalmente as leituras de textos, o resumo de leituras de textos que outras pessoas escreveram. Ou seja, é o que é conhecido também como revisão de literatura. Então, a fundamentação teórica são leituras, por exemplo, a gente vai falar sobre física quântica. Então, quais foram os autores principais ou conhecidos por você que falam sobre física quântica? Ah, sobre a questão de educação, quem são os principais autores que falam? Então você vai trazer essas leituras que vocês viram em anais de eventos, que foram os artigos apresentados, em artigos científicos, publicados em revistas científicas, que hoje a gente encontra de uma maneira gigantesca no Google Acadêmico, uma dica que eu dou para vocês. Vocês também podem ir atrás de livros, de monografias, de teses, de dissertações. Então, essa é uma das partes mais fáceis de serem construídas, apesar de ser uma das partes maiores, porque são leituras que geralmente você tem. E se você não tem, você busca, é muito fácil você ir no Google Acadêmico e encontrar. Existe um site muito bom chamado Cielo. Esquece. S-C-I-E-L-O. O Cielo tem muita coisa boa sobre as diversas áreas do conhecimento. Depois de você construir tudo isso, a gente parte para uma das áreas mais importantes de um projeto de pesquisa, que é literalmente a metodologia. Lembre-se, metodologia é o caminho. Qual vai ser o caminho que você vai utilizar para percorrer a resposta do problema, o alcance dos objetivos da pesquisa? Então, a metodologia, lembre-se sempre, é caminho. E esse caminho, ele tem um método, que pode ser qualitativo ou quantitativo, ele tem procedimentos, ele tem técnicas e ele tem instrumentais. Lembre-se disso. Depois de tudo isso, a gente parte para as partes mais fáceis. O cronograma é a descrição das fases do projeto de pesquisa. Geralmente, você pode colocar, se for um projeto que, com um ano para baixo, você coloca em meses, se for um projeto que envolva mais de um ano, você pode colocar por semestres ou trimestres ou quadrimestres, botando as fases dessa pesquisa. Depois, a gente vai para o orçamento, caso seja interessante ou pedido, que é o conjunto de gastos que você vai utilizar. Combustível, passagem, computador, impressão de material, revisão de material. Então, o orçamento é o conjunto de gastos. E, depois de tudo isso, a gente parte para as nossas referências. As referências são todas as leituras utilizadas no projeto. Não são as leituras que você fez para o projeto, mas são as leituras apresentadas no projeto. Então, essas referências vão estar de acordo com a BNT ou de acordo com a APA ou de acordo com o Vancouver, que são as três grandes instituições de referenciação hoje aceitas aqui no Brasil. As referências são, literalmente, os livros que você leu. Então, pessoal, eu queria agradecer vocês que tiveram a oportunidade de ver esse vídeo, de ouvir as nossas palavras. Se puderem, inscrevam-se no nosso canal, quiserem nos adicionar lá no Instagram, fiquem à vontade. É uma honra estar com vocês e qualquer dúvida, escreva para a gente, deixe os comentários aqui no final do vídeo e vamos botar aqui, gente, nós podemos, nós vamos agir e nós conseguiremos. Projetar é conseguir, projetar é vivenciar, projetar é estar além do que nós já conhecemos anteriormente. E vocês podem, lembrem-se, tentativa e erro, tentativa e erro. O não, nós já temos muito antes de queremos fazer os nossos projetos de pesquisa. Forte abraço e vai dar tudo mais que certo. e vai dar tudo mais que certo.